Eles viraram febre e também preocupação com a saúde. A postura errada durante o uso excessivo dos smartphones também pode trazer sérios problemas para a coluna. Eles já fazem parte do dia a dia da maioria. E cada vez menos pra isso, pra ligar. Cada vez mais a gente cruza com pessoas que andam de olho na tela do celular. Lendo e digitando homens, mulheres e de todas as idades. Uso bastante. Internet. Internet, tudo. De pé ou sentado, tanto faz. O problema é que a gente faz isso automaticamente e sem pensar. E nem é uma questão de peso. Na hora, a gente tende não só a baixar os olhos, mas também a baixar a cabeça pra ler ou digitar. E é aí que está o problema. É um vício quase, né? Difícil de largar. Você está aqui, daí você não tem nada pra fazer, daí você vai responder as pessoas. É meio que automático. É bem automático mesmo. Você acostuma. A Cleusa admite. Não desgruda do celular. Além das redes sociais, recebe e envia mensagens o tempo todo. Aí, no fim do dia, o incômodo. Dor no pescoço. A sobrecarga das articulações da coluna e da musculatura para a vertebral. Aquela tensão muscular, uma dor que a gente já sente imediatamente ou logo após a postura inadequada. Há quem sinta os reflexos nas mãos, unhos e tendões. Mas o médico mostra que o efeito maior é mesmo na coluna cervical. Um estudo feito pelo Centro Médico de Cirurgia Espinhal e Reabilitação de Nova York dá uma dimensão assustadora do problema. A imagem é da relação entre a inclinação do pescoço e o peso sobre a coluna. Levando em conta que o peso médio da cabeça é de 6 quilos a 15 graus, dobra para 12 quilos. E a 60 graus, a posição mais comum é como se essa mesma cabeça pesasse 27 quilos. Em duas, quatro horas diárias, a sobrecarga é considerável. A curto prazo, um cansaço. Mas a médio e longo prazos, pode haver envelhecimento precoce da coluna. Seria o desgaste, né? A gente tem uma coluna que a gente chama de artrose, esse envelhecimento. É uma artrose precoce. Até tem tratamento, mas não é totalmente reversível. O que vale mesmo é a prevenção. Não precisa abandonar o celular de vez. A dica do médico é cuidar da postura. Sentado, com apoio para os cotovelos e os ombros. E sem abaixar a cabeça. A gente está usando um smartphone. E eu falo que a postura adequada é reta ou alinhada. Então a gente teria que levantar o smartphone. Se a gente levantar o smartphone sem nenhum apoio, vai cansar a musculatura do braço, do ombro. Então por isso do apoio dos cotovelos, porque eu posso trazer meu smartphone para perto e manter uma postura alinhada sem cansar a musculatura de ombro e nem coluna.